É hora de manter a saudade! Eternamente! Tratinho! Tratinho! Vamos lá! Quem sabe canto? Quem sabe canto? Eu me sinto bom aqui, eu me sinto bom aqui, eu me sinto bom aqui O ragu flash em meu God, eu me sinto bom aqui, eu me sinto bom em mim Mas eu me sinto bom aqui, eu me sinto bom aqui Eternamente! Então eu me sinto bom aqui, eu me sinto bom aqui Nada, 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 nada Eu vou documented aqui Aqui Eu vou o quê? Eu vou passar Eu vou poder voltar Eu vou estar aqui Eu vou Eu vou sair Quem sabe o cara? Pelo, pelo Eu vou estar filmando ele Eu vou estar com a dor Eu vou estar com a dor Eu vou estar com a dor A gente só mentira É amor Com você tudo que eu tenho Olha eu te amo Seja meu corpo Não só é mentira Mesmo que eu tenho Com você tudo que eu tenho Eu vou estar com a dor 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 O que você me faz também? Me diz o que você me faz também Me diz o que você me faz também Deixa teu pescoço pra te arrepiar Fala besteira no ouvido até você gostar Lamei, canta Sabe que te desiste ser, não sai da minha cabeça Deixa teu canta pra te arrepiar Fala besteira no ouvido até você gostar Lamei, canta Sabe que eu te desejo ser, não sai da minha cabeça Vem, 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 faz, vem, achar O saco ali me faz voar Faz comigo Vem, 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 faz, vem, achar O saco ali me faz voar Faz comigo Diz o que é... É, né? Veja no pescoço, faz arrepiar Faça besteiras No ouvido até você andar Lambê É o Real campeão Sabe que eu te desejo Sai na cabeça Veja no pescoço, faz arrepiar Faça besteiras No ouvido até você Lambê Sabe que eu te desejo Trrrr Show Vem gostar, faz barulho Bebeu água Bebeu água Tá com sede Bebeu água Tá com sede A revenda Ou bebeu água Que que eu te desejo A revenda Ou bebeu água A revenda Mesmo Eu gostei da vida! Ei, ei! Tem desee stand, ele vai descer na canadinha E não cola com a via Ele vai descer na iludinha E não para não, 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 não não! Aqui final é nearer, aí chega de diás Aqui final é que é praウda, tem Keymralde, na Ciebralda Desktop no doce da snow, do vilão, e tem um Midi Você quebrança, quebrança, quebrança Todo teu casamento, quebrança Quebrança, quebrança Solta o ritmo da favela pra noivinha Show, 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 show Vai noivinha, vai noivinha, vai noivinha Olha, olha, olha Essas palavras, as escolhas adventa Solta o ritmo da favela Vem, pavela, o inimiga Advocular do diogo E talvez eu to Cry Vem, pavela, o inimigo da fodinha Vem, pavela, o inimigo da�� Cê daqui, cê daqui, cê daqui Cê daqui, cê daqui, cê daqui Cê, 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 cê Vai no show, vai no show Cê, 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 cê Cê, 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 cê Cê, cê, cê Vai no show Pode chegar, pode chegar Que a costa lá começar Sabe aonde você tá? Aquele lugar Aonde você, tu sobe Tu desce, tu rebota Sabe aonde você tá? Vai Me soca Vai, 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 vai Me soca Ei, me soca Me soca Me soca Deixa, 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 deixa Deixa dançar Deixa dançar Deixa dançar Me soca Deixa dançar Ai Me soca Pode chegar, pode chegar Cada estado vai começar Ei, me soca Daquele lugar Aquele 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 lugar Tem que ser 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 Obrigado.